O atacante do Brasil, Vinícius Júnior, defendeu as comemorações de gols com danças depois da vitória por 4x1 sobre a Coreia do Sul. A postura dos jogadores foi criticada pelo comentarista e ex-jogador irlandês Roy Keane, que classificou como desde respeito dançar depois de cada gol marcado pelos brasileiros. A fala do ex-volante do Manchester United repercutiu muito nas redes sociais. O gol é o momento mais importante do futebol, onde não só a gente fica muito feliz como agora na Copa do Mundo, um país inteiro fica feliz por nós. E a gente tem muitas comemorações para fazer ainda, que a gente possa seguir fazendo muitos bales e jogando bem para chegar até a final nesse ritmo. Vinícius Júnior também projetou o duelo contra a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo. A gente deu base que nessa Copa não tem favorito. E a Croácia na última Copa chegou na final, então não tem mais jogo fácil. E jogar contra a Croácia, que tem o Luca Mudes, que há pouco tempo atrás foi bola de ouro, é cada vez mais complicado. Mas a gente tem a consciência tranquila que a gente tem que entrar lá e mudar o que se passou nos últimos anos, que é ganhar as quartas de final e chegar na SEMI e ir um passo de cada vez. O jovem atacante lembrou dos ensinamentos de Luca Modric, estrela croata, com quem joga no Real Madrid, a Espanha. Aos 22 anos, Vinícius é um dos destaques do Brasil na campanha em busca do ex-campeonato mundial. Obrigado. 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 Obrigado.